Medo também nesse período de férias, porque você quer contentar o seu filho. Sua criança está em casa, você quer que ele seja feliz, que ele fique alegre e ocupado. E essa é a preocupação de muitos pais nesse momento, que tem que suar a camisa para contentar essa energia. Dá conta para todo mundo, mas com tanta energia para gastar, os pais precisam também ficar com muita atenção para evitar que aconteçam acidentes domésticos. Esse é o Gael, um menino de 5 anos, bem agitado. Mas essa energia toda tem um preço. Nas últimas férias, a correria pela casa terminou nesse machucado. Por um segundo. Meu padrasto pegou uma madeira, colocou em cima de uma bancada, junto com meu primo, mas já ia levar para dentro. Ele veio correndo, olhou para trás e quando ele virou, ele enfiou o rosto na madeira. Então ele cortou muito perto do olho. Desde a semana passada, o Gael está novamente de férias, mas agora a mãe está ainda mais atenta. É ficar de olho, é procurar olhar o espaço, é olhar se não tem lugar que ele pode subir, que ele pode cair. Tudo aqui na casa do Gael é feito para garantir a segurança dele. Por exemplo, aqui nessa escada tem esse corrimão, só que o Gael não alcança o corrimão. Então o pai instalou essa cordinha aqui embaixo, toda vez que ele desce a escada. Ele segura na cordinha e assim ele não sofre nenhum tipo de acidente. Bom, o Gael está de férias e ele passa a maior parte do tempo aqui nessa sala com os brinquedos dele, com os amigos também. E nessa cabana que foi instalada pelo pai, está muito reforçada. O pai, inclusive, disse que uma criança já chegou a se pendurar aqui durante uma festinha do Gael e não aconteceu nada. Ele colocou um ferro, um ferro, olha, está aí. Olha, inclusive ele se pendurou agora. Um ferro bem mais forte, né, coisa assim, ainda mais porque tem um espaço pequeno e uma distância longa. Durante as férias, acidentes como o do Gael se tornam mais frequentes. Em Porto Ferreira, no interior de São Paulo, os bombeiros precisaram fazer esse atendimento inusitado. Yuri, de seis anos, prendeu a cabeça no portão de casa durante uma brincadeira. Foi preciso cortar a grade para soltar o menino, que passa bem. Não é difícil encontrar por aí uma criança com algum machucado. A Graziele aqui acabou de ralar o joelho. Foi correr, estava comigo, falou, vou ver o carro ali na frente, chegar primeiro no carro. Aí correu, tropeçou, já ralou o joelho. E esse é o primeiro machucado das férias? Sim, espero que seja o único. Nesse caso, foi só um susto. Mas é preciso ter muito cuidado. Segundo o Ministério da Saúde, acidentes são a principal causa de morte entre crianças de 1 a 14 anos. Calcule-se que aproximadamente 12 a 13 crianças morrem por dia no Brasil por causa de acidentes. E também que 9 em cada 10 desses são preveníveis com coisas muito simples. A Karina agora toma mais cuidados, depois que o filho, Luiz Miguel, machucou o nariz nas férias. Ele escorregou enquanto andava de skate. E bateu com o skate na escada e com a testa. O garoto foi correndo para o hospital e passou o resto das férias se recuperando do acidente. Ela desmaia depois de bater a cabeça. Se a queda foi mais de um metro de altura, se ela vomitou, é muito importante levar ao hospital. Você sempre pode pedir ajuda para o SAMU, que eles podem orientar a respeito do que fazer com uma criança que você, de repente, encontre desacordada ou mesmo com o seu filho. Agora, dentro de casa, apenas brincadeiras menos perigosas, né, Luiz? Então, já estou pensando em fazer massinha com farinha, já estou pensando em fazer uma culinária diferente aqui em casa, um bolo, alguma coisa assim, para tentar manter eles, no caso, ele e o Fernando mais calmos, mais calmos e vencer essas férias em casa. Boa sorte a todos!